A filiação é a melhor opção para começar no digital? Para mim, sim. Então, as pessoas têm essa dúvida também. Falaram, ah, se você fosse começar hoje no marketing digital, o que você faria? E eu respondo, eu faria exatamente a mesma coisa. Eu não montaria um caixa, começaria como afiliado. Ponto. Por quê? Como afiliado, a sua única preocupação é vender. Você não tem outra preocupação. A única preocupação é vender. Você não precisa pensar em criar um produto. Você não precisa ter a ideia de um produto. Você não precisa pensar em criar suporte. Enfim, várias outras questões burocráticas estão fora do seu caminho também. Então, como único, como afiliado, a única obrigação que você tem é de vender. Ou a única preocupação que você tem é em vender. Então, eu começaria como afiliado porque é o caminho mais simples. E o que as pessoas têm que entender é que não necessariamente esse precisa ser depois o único caminho. Então, eu comecei como afiliado. Aí, depois fui ramificando e escalando horizontalmente da forma como eu mencionei aqui várias vezes. Então, fiz isso, depois fui para isso e tal. Então, acho que é isso que as pessoas têm que colocar na cabeça. Pode ser um começo, lógico. Depois você pode continuar também só como afiliado. Conheço pessoas que hoje fazem seis dígitos por mês só como afiliado. Tenho uma operação, inclusive, robusta só como afiliado, com funcionários e tudo mais. Só que não necessariamente precisa ser a única coisa que você vai fazer. A sua única fonte de entrada de caixa ali dentro do mercado digital. Então, tem que enxergar mesmo o negócio, talvez como um processo. Tchau, tchau.